Olá, amigos da Cooperativa Integrada. O padrão de chuva no Brasil muda ao longo desta semana. A chuva aumenta no sul do país porque teremos agora a formação de um bloqueio atmosférico que vai aumentar as condições de chuva, principalmente entre a Argentina, o Uruguai e, no caso do sul do país, vai chover principalmente no Rio Grande do Sul. Mas também tem previsão de chuva no Paraná. Na região sudeste do Brasil, não para de chover, mas a chuva fica menos intensa, mais isolada, o sol aparece mais vezes e aí esses períodos de melhoria vão favorecer a retomada dos trabalhos em campo. De acordo com a previsão de chuva para os próximos cinco dias, os maiores acumulados estarão na metade norte do Rio Grande do Sul e no centro e leste de Santa Catarina, de 30 até 60 milímetros em algumas localidades. Só o norte do Paraná que segue com o tempo mais firme. De 27 de fevereiro até o dia 3 de março, a chuva consegue se espalhar um pouco mais, mas os maiores acumulados estarão no Rio Grande do Sul, de 40 até 50 milímetros. Em Goiô-Ere, no Paraná, tem mais de 80 milímetros previstos, mas veja que a chuva mais significativa mesmo só vai acontecer perto do fim do mês. Mesmo assim, ela é passageira. Quando começa o mês de março, diminui muito a previsão de chuva para essa região. Em Arapongas, tem quase 80 milímetros previstos. A chuva mais forte também, que é considerada uma chuva agrícola, deve acontecer a partir do dia 24 agora de fevereiro. Depois disso, quando começa o mês de março, a chuva perde intensidade. Ela não deixa de acontecer, mas ela vem bem mais fraca e mais localizada. Em Açaí, tem quase 80 milímetros previstos. A maior parte dessa chuva vai acontecer até o final do mês de fevereiro, sendo que os maiores acumulados a partir do dia 24 de fevereiro. Quando começa o mês de março, a chuva também perde intensidade nessa região. Cambará vai receber 80 milímetros. A chuva mais forte agora, entre os dias 24 e 27 de fevereiro. No mês de março, no comecinho dele, tem previsão de chuva, mas bem mais fraca e mais isolada. Campos Novos Paulista. Tem quase 90 milímetros de chuva. Uma chuva mais forte entre os dias 24 e 27. No começo de março, não deixa de chover, mas a chance para uma chuva mais significativa já diminui bastante nessa região. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!